World Jenga Diversão e confraternização com ritmos negros espalhados pelo mundo Uma festa dançante, polifônica e videográfica da diversidade negra planetária Com o DVD Augusto e DJ Leandro Machado Dia 5 de setembro, sábado a partir das 21h No Amadeu Lounge, rua Otávio Correia 39, ali na Cidade Baixa Ingressos a 15 reais no local Apoio, Rádio FM Cultura